Ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de Caixa 2 e se retrata, dá explicações na internet, diz que é tudo uma mentira, não passa de uma falácia. O ex-presidente afirmou que o coronel Mauro César pagava suas contas em dinheiro vivo e que faz parte do decreto 10.374 de 2020 e falou também que nunca foram feitos taxas em seu cartão corporativo, caso vocês queiram pausar para dar uma lida, eu só resumi essa notícia que sai. Fora Múcio se torna um dos assuntos mais comentados no Twitter e ele é o ministro da defesa do atual presidente Luiz Inácio da Silva. Vamos descer um pouquinho mais para baixo para ver se tem algo mais interessante que fala sobre isso. Por volta de 20h de Brasília, Fora Múcio estava em sexta posição entre os termos mais comentados no Brasil. Com mais de 4.700 postagens a favor da saída de Múcio, algumas das mensagens classificam o ministro como porta-voz e advogado dos militares. Comenta aí o que vocês acham disso. O pedido de saída de Múcio do governo Lula se dá no mesmo dia em que ele e o presidente e os comandantes militares realizaram uma reunião no Palácio do Planalto em Brasília, conforme antecipado pelo poder 360 em 17 de janeiro. O objetivo é aproximar Lula e os militares depois dos atos de 8 de janeiro. Lula no meio, novo comandante do exército, General Thomas, vai entrar no lugar do Xulio César. Acho que todo mundo já sabe quem é esse daí. Na internet falava-se muito dele quando o pessoal chamava-o de Melancia, um dos que estava impedindo o ex-presidente de fazer alguma coisa que a população pedia. Mas é isso aí pessoal, vou encerrar por aqui. Não saia sem deixar o like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, sua opinião. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo domingo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.